A Livraria Paulinas chega ao seu centenário. São 100 anos em avanços em composições manuais e eletrônicas, mas sempre com o mesmo objetivo. Comunicar às pessoas mensagens de liberdade, fraternidade e justiça. Para falar mais sobre esse assunto e essa grande celebração, vamos conversar com o padre Genauro Tesauro, diretor do Colégio Dom Bosco. Então, padre, como é que é essa parceria entre a Paulinas e a Rede Salesianos, falando assim da educação e na formação? Nós nos regozijamos com muita alegria pelas comemorações do centenário das irmãs Paulinas. Elas trabalham no campo da evangelização através da comunicação. E nós trabalhamos no campo da educação e da evangelização, naturalmente usando também a comunicação. Por isso que era mais do que útil, era necessário fazer parceria entre todos nós que trabalhamos no campo da evangelização. E essa parceria aconteceu aqui em Manaus, sobretudo no campo cultural. Porque falar de educação, falar de evangelização e comunicação, naturalmente é cultura. E como é que é isso? São 100 anos, né? 100 anos de bastante produtividade também de formação escolar? Nós, inclusive, nós salesianos, estamos comemorando este ano, 100 anos da nossa presença na Amazônia. Obrigada, padre Genaro. Thaís Magalhães, para o AmazonSat. E aí, vamos ao nosso início. Portanto ali, hoje, heeft alguns dias de единcape seit even throughout the classically compoundedire. E aí, gente. Envy, gente.